Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com as últimas do dia atualizadas, mas antes já quero pedir o seu like que ajuda demais aqui no nosso canal no engajamento, assim a plataforma vai estar compartilhando o vídeo para que mais pessoas assistam e quero pedir a você também que ainda não é inscrito, ajude a gente a crescer aqui na plataforma, já clique no botão vermelho aí embaixo, inscrito inscreva-se, acione também o sino das notificações e assim toda vez que eu postar um vídeo você receberá na mesma hora aí no seu aparelho, sem muito enrola, vamos ao vídeo, mas fique até o final que tem coisas quentes ali no finalzinho rapaziada, falas absurdas do atual presidente. 26 dos 27 chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal e troca a direção da Polícia Federal em 18 estados, Bruno Pinheiro, essas mudanças já saíram inclusive no Diário Oficial da União? Olha Adriana, em uma edição extra, na verdade, do Diário Oficial da União, as exonerações já foram confirmadas, divulgadas em uma edição extra do Diário Oficial, mas o nome dos substitutos ainda não foram divulgados, não foi divulgado, ou seja, os novos nomes que vão assumir esses estados, os 26 estados. Na mesma edição do Diário Oficial da União, o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa, também divulgou então os novos diretores da Polícia Federal em 18 estados. Vale ressaltar, Adriana, rapidamente que o novo diretor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza de Oliveira, já tinha sido nomeado nos últimos dias, melhor dizendo, mas as mudanças na superintendência ainda estavam em andamento. Então, somente na noite de ontem, na quarta-feira, que essas alterações foram divulgadas no Diário Oficial da União. Entre os novos diretores inclui o doutor, o delegado Leandro Almada da Costa, que já investigou o assassinato da vereadora Marielle Franco, ele que agora vai comandar a Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, são várias mudanças que foram realizadas entre o ministro Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, e também o chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa. Obrigada, Adriana. Valeu, Bruno Pinheiro. Agora, Fábio Piperno. Não são mudanças discretas, ao contrário, são bem radicais, elas são padrão. O antigo governo Bolsonaro era acusado de ter fortes ligações, alianças com essas polícias, a rodoviária e também a federal? Adriana, a Polícia Rodoviária Federal era apontada como uma corporação aí na área de segurança, talvez a mais fiel ao governo Bolsonaro, né? É realmente uma corporação na qual a influência do governo que saiu era muito grande. E, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal recebeu muitas críticas no próprio período eleitoral por conta daquelas operações realizadas no segundo turno, criando barreiras que atrapalharam um pouco aí o trânsito de pessoas que iriam votar principalmente na região nordeste do Brasil. E outra queixa dirigida à Polícia Federal, por muitas vezes, era de que a Polícia Federal também acabava interferindo em operações que ocorriam dentro das cidades, como aquela, por exemplo, na Vila Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro, que terminou aí com mais de 20 mortes. Então, é evidente que o novo governo iria mexer nessa corporação o mais rápido possível. É, essas mudanças eram esperadas, Cristiano, mas são mudanças muito rápidas, né? E muita gente ao mesmo tempo. É, está chamando a atenção essas mudanças todas que o governo Lula tem feito, especialmente nas áreas ligadas à segurança, ligadas aos militares. E mais do que as mudanças, a fala do presidente da República, as falas, os diversos discursos e manifestações que ele tem feito, demonstrando a existência de setores, seja na Polícia, seja no Exército, de setores que eventualmente sejam contrários ao seu governo, setores que, em relação aos quais, ele manifesta claramente não ter confiança. Esse tipo de situação, ela não é bom, ela cria uma certa instabilidade. Eu vejo que é importante ao presidente Lula fazer um governo de união nacional, aparar as arestas e seguir adiante dentro de uma mensagem de união, e não uma mensagem de uma divisão ainda maior da sociedade brasileira. E aí, pessoal, já deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam dessa parte do vídeo aí. Vou soltar outro pedaço aqui para vocês verem. Os atos em Brasília. Houve tentativa de golpe. A fala é do presidente Lula, ele deu essa declaração durante um evento no Palácio Planalto. A gente recebe aqui o repórter João Vitor Rocha. O presidente pretende tomar alguma decisão, algum posicionamento contra esses golpistas, quem ele chama de golpistas? João. Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Tiago, ontem foi o dia de Lula falar sobre diversos assuntos, inclusive sobre esses atos de violência no dia 8 de janeiro, logo na sequência, após a sua posse. Em relação aos atos, segundo Lula, no momento que ele viu as invasões aos prédios dos três poderes, aquele quebra-quebra nos prédios, invasão nas planadas dos ministérios, ele entendeu que estava em curso uma tentativa de golpe. Ele também citou nominalmente o presidente Jair Bolsonaro, disse que Bolsonaro pode não ser o culpado em relação àqueles atos naquele momento. Porém, ele precisa ser responsabilizado, já que segundo Lula, Bolsonaro instigou o ódio aqui no Brasil ao longo dos seus quatro anos à frente da presidência da República. Lula também falou sobre uma possibilidade de CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar esses atos de violência do último 8 de janeiro, investigar essas pessoas que fizeram esse quebra-quebra na esplanada dos ministérios e também os seus financiadores. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não é favorável a uma CPI, segundo ele, existe a possibilidade dela atrapalhar mais do que investigar neste momento. O presidente Lula, ele falou que já existem instituições fortes e responsáveis por fazer essa investigação e citou até o alto número de pessoas presas, tanto no dia 8, tanto logo depois do quebra-quebra daqueles atos de violência, quanto ao longo dos últimos dias, dos outros dias. Outras pessoas foram presas e outras pessoas já foram conhecidas também como financiadoras desses atos. Então, segundo o Lula, uma CPI no momento não é necessária. Porém, segundo ele, essa é uma decisão do Congresso Nacional. A gente lembra que já existe um requerimento com o número de assinaturas necessárias no Senado para essa abertura. E o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se mostrou favorável. Porém, vai ter ainda necessariamente uma conversa com o Lula para saber se abre ou não essa CPI. O presidente falou ontem sobre esses atos do dia 8 de janeiro e a gente vai ouvir um trechinho. Vamos ouvir. Depois da nossa posse maravilhosa, a posse mais emocionante que esse país já conheceu, depois de uma negra catadora de papel colocar a faixa no meu pescoço, eles esperaram uma semana e tentaram dar um golpe. Porque o que houve aqui foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe por gente preparada. Eu não sei se o ex-presidente mandou. O que eu sei é que ele tem culpa porque ele passou quatro anos instigando o povo a ter ódio, mentindo para a sociedade brasileira e instigando que o povo tinha que estar armado para poder garantir a democracia. O presidente Lula, Tiago, também falou que houve um erro do serviço de inteligência. Disse até que só viajou para Araraquara, que é o interior de São Paulo, na véspera desses atos do dia 8 de janeiro, porque foi informado pelos serviços de inteligência, tanto militar quanto do governo, que tudo estava tranquilo. Então, por isso, ele tomou essa decisão de se ausentar de Brasília. Em relação às forças armadas, em relação aos militares, no dia de ontem, o presidente Lula falou que os militares precisam sair da política, precisam se afastar da política e que todo e qualquer militar, independente da patente, que tenha responsabilidade ou que tenha participado ativamente dos atos criminosos de violência do último 8 de janeiro, serão responsabilizados. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Será que uma pessoa pode responder por todas as pessoas, né? Será que o atual presidente pode responder por todo mundo assim, desse jeito? Eu acho que cada pessoa tem a sua opinião, né, galera? Não pode ser uma pessoa que chega e determina o que pode e o que não pode ser, né? Olha essa fala dele aí, ó. É, pessoal, a gente iria assim, mas... Questiona a fato de ganhar dinheiro. Quem trabalha são os funcionários. Olha, então é simples. É só os funcionários trabalhar para eles mesmos e sair da empresa, porque eles vão ter que trabalhar, né? Se quem dá dinheiro para o patrão é os trabalhadores. Trabalhador, trabalha para você mesmo, poxa. É simples. Se o atual presidente responde por você, nesse quesito aí, se você está com raivinha porque o seu patrão ganha muito dinheiro, porque ele lutou, ele batalhou, ele cresceu, ele montou a empresa, ou herdou uma herança, que seja, não tenho nada contra isso, né, e montou uma empresa e aí contratou funcionários para trabalhar com ele e os funcionários estão com raivinha, abre o seu negócio e trabalha para você, né? Porque não dá para questionar o empresário ganhar mais dinheiro que os funcionários. Isso aí, para mim, não existe, né? É só, vamos dizer que as empresas vão embora e os funcionários vão trabalhar para quem? Vai comer como, né? É complicado. Esse pensamento aí me assusta bastante. Esse tipo de pensamento aí, esse tipo de situação aí, me deixa muito assustado. Segundo esse site, mais uma mentira do 9 aí, sendo desmentida na cara dele, né, rapaziada? Vamos rolar um pouquinho para baixo aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Inteligência alertou sobre o risco do que aconteceu no dia 8, né? Segundo ele, né, nenhum das três forças avisou sobre o que poderia acontecer no dia 8 de janeiro. Se você puder dar uma lida nesse pequeno trecho aqui, pausa o vídeo aí e leia o que o atual presidente falou. Que ninguém avisou ele dos riscos que tinha no dia 8 de janeiro. Agora eu vou descer mais um pouquinho aqui para baixo para vocês verem que ele foi, sim, avisado. Isso não é verdade. A ABIN que responde ao GSI alertou dos riscos horas antes, né? Então, mais uma vez, o doutor da verdade, o senhor dono da verdade, aquele que nunca mentiu ao povo brasileiro, Aquele que fala por todo mundo, por mim não, tá? Tem muita coisa aí que ele não fala por mim, foi desmentido na cara. Só que muita gente não tem acesso a essas informações, né? Muita gente tem o acesso somente a alguns canais de televisão que vai concordar com tudo que ele disser. PGR diz que não foi intimada sobre depoimento de todos e pede morais que evite violações das normas. Que normas? Tem normas aqui ainda? Deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam dessas notícias, né? É complicado, pessoal. É complicado. Em novo escândalo, o ministro do 9 são fragados utilizando aviões da FAB para esticar fim de semana em casa. Olha que lindo, né? Cadê o pessoal do L que tudo estava atacando? Nessas horas aqui eles fazem assim, ó. Não vejam, não vejam, né? Nessas horas ninguém vê, ninguém viu, né? Bom, pessoal, e essas são as falas do ex-ministro do atual presidente, Renan Calheiros. Ele cita aí que não é possível que o governo acredite que vai cometer os mesmos erros da ex-presidente Dilma e vai ter um resultado diferente do dela, né? Resultado diferente, vocês sabem o que aconteceu aí no segundo mandato, né? Com dois anos ela caiu, né? Caiu e Renan Calheiros acredita que o mesmo vai acontecer com o atual presidente. Pelo menos é o que eu entendi aqui nessa publicação. Eu vou estar encerrando por aqui. E você que ainda não deixou aquele like, aproveita a oportunidade agora. Agora é simples, é fácil e me ajuda bastante. E você que ainda não é inscrito, já aproveita a oportunidade também. Clique no botãozão aí. Ajude o canal a crescer. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.